Quer imitar no Cartola FC? Muito simples, baixe o aplicativo Crowdscores e está disponível tanto para iOS como para Android. O link está na descrição do vídeo. E aí, managers! Bora lá pra mais um vídeo do canal IDS Vestremes aqui com nossa equipe definitiva. Como o time do Canal Master, vá a campo. Anotem aí nas suas parciais, o nome do time é Canal Master. Custou 161 cartoletes. Eu ia fazendo uma alteração agora em cima da hora, porém pensei bem e não fiz essa alteração. Ia tirar o Ribamar, ia colocar o Everton do Grêmio. Pensem bem aí em colocar o Everton. Ele pode imitar. É muito boa a opção para essa rodada. Eu analisei bastante e eu acho que ele vai muito bem. Mas decidi continuar com o Ribamar. Minha equipe custou 161 cartoletes. Vá a campo assim. Vanderlei no gol, os laterais. Sid Clay e Mena. Dupla de Zag vai com Balbuena. E Rodrigo Caio, o trio de meus campistas. Eu queria ir com o Zé Rafael. Não fui por falta de cartoletes. Tiago Neves também deve ir muito bem. Mas meu meio campo ficou com Cueva, Hernanes e Diego Souza. O ataque ficou com Luca Ribamar e Lucas Prato. E o técnico aí é o Dorival Júnior. Uma boa opção no ataque que eu acredito que irá muito bem também. É o André do Esporte. Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscreve aí se está conhecendo o canal através desse vídeo. Um forte abraço. Que todos possam imitar. Valeu. Até a próxima. E tchau.